E é chegado o tão esperado dia, neste caso será a tão chegada noite, a noite da Consoada. Hoje é sexta-feira, 24 de dezembro, e como todos sabem, e concluímos esta semana de informações privilegiadas totalmente dedicadas ao Natal, com uma convidada muito especial. Esta quadra é vivida de forma muito intensa nesta empresa, e hoje a mais célebre das secretárias rumenas, residentes em Moscavide, e a trabalhar em rádios portuguesas, está connosco em estúdio. Ela é a Rânia, a secretária rumena do nosso diretor, António Mendes. Bom dia, Rânia! Feliz Natal para todas vocês! Bem, Rânia, deixe-me que lhe diga, e é importante ser eu a dizer, que o seu inglês é realmente Ah, obrigada, Salvador. Sabe, eu tive muita essa preocupação. Para mim era importante dominar bem a inglês. Very important speaker, a inglês preferent. Tinha grandes notas em inglês na escola, e fiz ainda pós-gradação na estrangeira. A sério? E uma pós-gradação em inglês no estrangeiro? Rânia, uau! Sim, sim, pós-gradação complexa. Muita complexa. Mas fez onde? Londres, Estados Unidos? Não, fiz na Floresta Amazônica. A tribo Parapuripariri de Piripei. Quem? Foi maravilhoso. Pode só eu retirar o nome da tribo. Parapuripirirei. Foi maravilhoso, porque ninguém falava boi de inglês. Eu cheguei lá e disse, hello, e fui logo considerada a melhor da cursa. É isso, é claro. Mas então, Rânia, o que é que atrás por cá na véspera natal? Olha, este ano vocês foram lindas meninas. Oh, obrigado. Muito bem comportadas. Obrigado. Pedra bateu seu recorde de trocadilhas. Yes! Salvador não escreveu uma série de rubricas de forma brilhante. Obrigado. E Mariana e Duarte, até eles, esta semana, decidiram bater todos os recordes e fazer aquele que para mim foi a melhor contributa que deram ao programa até hoje, que foi não aparecer. E mesmo o vosso amigo, a chefe Kika, com as rubricas de receitas, bom momento sempre. Eu tenho até a sugestão para futuras momentos do Kiko. É sério, então, Rânia, e conta lá. Então, eu gosto de rubrica que ele faz, onde as pessoas mandam ingredientes que tem em casa, ele faz receita na hora, acho bela a conceita. Por que que ele, quando está a dar a receita, imaginemos que alguém disse, Kika, tenho em casa três couves, um pão de centeio e uma lâmpada LED. O que é que eu faço com isto? E ele improvisava a receita, cantando um ritmo de influência cigana. E assim poderia se chamar Kikinho Vazmaia. O que é que você achou? Achei gás. E agora você vai picar a gengibre e fazer cobertura de massa quebrada louca. E eu acho que esse era conceito vencedor. Massa quebrada louca? Obrigado, Réli. Vamos passar ao Kikas. Vamos passar, claro. E eu viro hoje aqui em representação de diretor Dr. Mendes e de toda a administração, porque sendo hoje noite de consuada, a empresa quis dar mimim a vocês. E portanto eu vim aqui para fazer uma troca de prendas. É, pá, que maravilha. Obrigado, Réli. Que ideia espetacular. Não era preciso, Réli. Era sim, que tem muita tralha na escritória para despachar. Vamos iniciar troca de prendas. Salvador, para você tem o leitor de VHS usado que não funciona. Para si, Pedra, tenho este fax de 1996 que está como novo, tirando Terardy de 97. E quando estiverem com o chefe Kiko, deem para ele, eu tenho aqui duas agulhas de giradiscos gastas que passaram pelo sistema digestivo do gato do Antônio Sala. Gostaram? Pois, muito bem. Agora, deem cá tudo de novo. Então, desculpe lá, Réli. Você dá e depois tira? Sim, vou trocar. Tem vários sítios onde se você der aparelhos velhos, eles dão vouchers e coisas assim. Isso dá jeito. Dá para usar conosco. É assim que se faz troca de prendas, porque eu trouxe prendas para vocês e vou trocá-las todas. É assim. E vocês ficam de mãos a banar, Rádio Despachatralha e ganham vouchers. Trabalhadores estão mal, Rádio está bem. Portanto, está certo. Está bom? Olhem, Feliz Natal. E como dizem americanos, VIVI SHO AMERICRISMAS VIVI SHO AMERICRISMAS VIVI SHO AMERICRISMAS And I'm a rapper in New York Quem? Passar bem. Ah. Informação Privilegiada No Café da Manhã RFM Café da Manhã